Gente, a nossa fazendaça 13 tá de volta, tá ao vivo. Hoje o nosso vulcão de provas coroou o último fazendeiro dessa temporada. E quem virou o rei do cercado pela última vez foi ele, o Dinho. Já a Aline, a Solange, vou ter que encarar a noite de eliminação de amanhã na minha varanda junto com a Milady. Pois é, muito bem. DJ Marcelinho, que rufem os tambores. Ah, não tem tambor, né? Ah, não tem. Então que rufem a trilha sonora de sempre, mas vai. Direção, libera a volta desse povo pra sede porque o Brasil quer ver e eu também. Vamos lá. Quando você grintasse lá dentro, a gente podia bater o sino e entrar. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Eita, olha lá. Deve ser uma emoção, né? Colocar esse chapéu pela última vez na temporada, depois de ter escapado de todas as roças. O cara foi brabo, hein? Vamos ver o festival de carão lá dentro da sede agora. Eita, olha lá. Olha lá. Ó Rodri. Ah, até que foi leve, vai. Não sei se é porquê. Alegria dele seguir, da Esté, que é óbvia, né? Bill foi ali também, felizão. Não podia ver nada. E aí você ia catando e jogando na cena. Preocupada, vendo que ela tem as concorrentes, né? Uma roça feminina, mais uma vez uma roça feminina. Ah, moleque, eu acredito, amor. Vou ficar sem mim aqui. Meu Deus, que loucura. Obrigado pela energia, família. Obrigado, meu amor. Deixa eu ver essa coroação aí. Cadê a coroação? Ah, quando não é do mesmo time, um não passa o chapéu pro outro, não. O chapéu fica sozinho lá e ele mesmo que coloca na cabeça. Era o que tava faltando pro Jô Gordinho, né? O tal do chapéu. Não. Ele ganha esse chapéu, mas ele pode ir pra próxima roça. Vamos lá, Odin. Coloca esse chapéu que a gente quer ver. Ele só fugiu dessa roça. Não, eu posso indicar. Não, eu posso indicar. Não, eu fugi dessa. Eu fugi dessa. Mas todo o fazenda, ele só fugiu da roça. Não, mas a outra fica imune. Ele não pode indicar. A próxima roça na indicação, ele ficaria imune. Ele não poderia ir pra roça. Agora ele pode. Naquele indicar, ele pode ir pra roça? Pode. É normal, eu indico, aí tá imune. A próxima que eu ia ficar imune de novo, não tá mais. Não, não existe isso. Você não indica ninguém mais. Oxe, você não indica ninguém mais. Só tá imune? Só tá imune pra essa. Só fugiu dessa roça. Só fugiu dessa. Não indica não, é? Não. Ela vai falar, eu acho. Ela vai falar de novo, mas é isso. Como é que é? Tu entendeu, Aline, o que ela falou do chapéu? Parabéns. Ele falou que pode votar nele, mas eu não entendi se votar agora. Se ele indica alguém, ele fica aberto para votação. Não entendi muito. Não entendi agora, não entendi muito. Deixa eu falar com eles, direção? Hora de ir lá pra dentro pra falar de eliminação, mas deixa eu explicar essa situação aí pra eles. Deixa eu falar. Muito bem, peões, eu tô de volta. Eu se capei já crê, Midri. Antes de mais nada, Dinho, o que você tá fazendo que eu não tô te vendo de chapéu? Só pra saber. Eu queria colocar agora. Então põe. Tá emocionada. Põe, garoto. Quanto que era o que tava faltando pra você nessa temporada, o chapéu de fazendeiro na cabeça. Muito bem. Mas deixa eu te explicar. Esse chapéu, por ser o último da temporada, eu vi que você acho que não entendeu. Te garante, lógico que você tá livre dessa roça. Você vai cumprir as atividades do fazendeiro dentro da fazenda normalmente. Vai dividir as tarefas e tudo, certo? Certo. Só que ele não te imuniza para as próximas roças. Tá. Tá bom então, tudo bem. Beleza? Beleza. Só de ter conseguido fazer, só de ter feito todo o ciclo agora aqui, fiz todos os bichos, fui pro Lampião, peguei o chapéu do fazendeiro agora. Agora completou, né? Agora formou. Formou, formou. Muito feliz, muito feliz. Tá aí, parabéns, Vildinho, mandou muito bem na nossa colheita, parabéns. Rodrigo, tem indicação? Hum, novidades virão. Não posso falar hoje, eu quero dizer pra vocês que novidades virão. Eita! Pois amor. Mas agora não é novidade não, agora o assunto é aquele pesadão mesmo, nós vamos falar de eliminação. Aline Miley de Solange, a votação que define quem segue no jogo e quem sai da fazenda 13 aos 45 do segundo tempo, tá aberta lá no R7. Então, chegou a hora de pedir votos, sim. E pra isso, todos vão ter o mesmo tempo pra falar com o público, como sempre. Nós vamos em ordem alfabética, então, Aline, você é a primeira, por favor. Vamos lá, Adri. Eu quero dizer que a gente tá lá no topo, lá no topo dos tetes, tá, gente? E a terceira roça, Adri, meu Deus. Tamo lá na frente, lá no topo, onde eu pedi pra galera colocar, gente. É isso aí, obrigada, twitteiros. Aline. Vamos lá. 3, 2, 1, só vai. Galera, eu vou falar muito rápido, eu não fico nervosa, eu desinvesto toda. Gente, eu, primeiramente, eu nunca imaginei estar aqui na fazenda, eu sou muito grata por ter essa oportunidade na minha vida, que é uma chance única de estar aqui. Eu trintei aqui, quando eu cheguei, fiz 30 anos, foi uma loucura. Eu cheguei, me entreguei de peito aberto, sem medo de julgamento, curti minhas festas como eu curto lá fora, me entreguei aqui com as pessoas, me abri de corpial, de coração, de tudo pro povo. Tô aqui na minha terceira roça, se eu fiquei, primeiramente, é graças a Deus e graças a vocês que voltaram pra eu ficar. E eu peço de coração, quero muito ficar. Eu não sei muito o que falar, porque eu tô muito nervosa, mas, gente, é de gratidão. Valeu, Aline. Valeu, Aline. Valeu, Aline, ajuda. Eu quero ficar. Agora a gente quer ouvir a Milady. Vamos lá, Milady. É. No mesmo lugar que a Aline. Muito bem. Quem? Respira fundo. 3, 2, 1, vai. Boa noite, galerinha de casa. Tô aqui, enfrentando uma treta grande, roção, nessa altura do campeonato. Preciso muito da ajuda de vocês, todos que tossem, que ora. Eu tô muito feliz de estar aqui, quero conseguir continuar e eu preciso muito da votação de vocês. Não parem. Time Lady, a minha família, as abelhinhas, esse fandom maravilhoso. Eu conto com vocês, como sempre. Vocês sempre fizeram parte da minha vida e não vai ser agora. Tô com muita fé e estou aqui, representando cada um de vocês. Obrigada, Milady. Obrigada. Sol, pra aquele lugar que você já sabe, daquele jeito que você também já sabe. Mas já não tem um... já devia estar pronta, apertar o play só aí. 3, 2, 1, vai, Sol. Gente, como todos vocês sabem, eu sou uma mulher que aos 25 anos, eu assumi e assumo uma filha até hoje. Isso prova que eu sou uma mulher que não tenho medo, não me intimido. Eu tô aqui no meu jogo, jogando sozinha, sem aliados, não consigo ganhar provas, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de exclusão. Votem pra eu ficar. Por favor, eu quero realizar meu sonho de chegar na final e levar esse prêmio lá pra minha casa. Filha, eu te amo, minha futura biomédica. Eu te amo muito, Estefana. Muito bem, Sol, muito obrigada, tempo esgotado. Roceiras do meu coração, eu desejo pra vocês muita sorte, muita sorte. Que vocês venham lindas, lindas. Eu vejo vocês amanhã na minha varanda, tá bom? Meu beijo, aproveitem. Boa noite. Amores, só pra esclarecer uma coisinha pra vocês, a gente conta e reconta a prova o tempo inteiro. Só a título de correção, a pontuação final foi, Dinho, 6.570 pontos. Aline, 4.750 pontos. Tava faltando 10 pontos pra Aline, tá? E a Sol, 3.530. Só pra deixar claro, nada vai mudar, mas só pra deixar claro pra vocês, tá bom? É isso, minha turma, você aí de casa já sabe, né? Pra salvar o seu pião favorito, aliás, a sua piô favorita, porque é uma roça feminina. Então, se você quer que ela corra lá pra nossa final, não esquece de você correr pro R7, apontar a câmera do seu celular pro nosso QR Code, se você quiser pra ir mais rápido, esmerilha no voto. Mas esmerilha, vota até o cabo de rede, que era azul, fica vermelho, tá? Desce o dedo. Só assim, pra sua queridinha Pioa continuar na nossa fazendona, certo? Eu conto com você. E pra você não perder nenhum cadinho que acontece por aqui, já sabe, né? É só acessar o playplus.com e assinar agora. Amanhã tem eliminação ao vivo, sim, na minha varandona. Quem será que vai começar a mandar o currículo já pros outros realities? A gente vai descobrir isso juntos, tá? E é isso. A partir de amanhã, a gente entra numa semana muito especial. A última semana da Fazenda 13. Então, pode se preparar, porque tem um caminhão de novidades. Já tô logo avisando. Amanhã eu conto cada detalhe do que vai acontecer aqui. Eu te espero logo depois da série, quando chama o coração. Agora você fica com o Jornal da Record 24 horas. E é daquele jeito, né, gente? Vamos sem medo, que o galo é brabo e canta cedo. Meu beijo e boa noite. Tinha um círculo, tá ligado? Tipo um corrimão. Caso você se perdesse, você podia ir no corrimão pra você achar o seu totem, tá ligado? Qual que era. Só que eu não me perdi nenhuma vez, mano. Não, nem. Porque aí tinha um monte de pneu, mano. Um monte de pneu no chão, tipo, pra você... Era melhor engatinho. Eu fui engatinhando. Eu fui engatinhando também. É. Aí, beleza. Aí é muito simples, mano. Muito simples. Ele te explica lá, o meu era redondo. E cada fruta... Era um monte de fruta espalhada, assim, pelo fazendão. E cada fruta valia uns pontos, tá ligado? 300, 400, 500, 600...